Estão no Guidesc? Deste torneio E o Shady como sempre Tenho dado aqui numa Depnetra Vai dando aqui também uma mãozinha Depnetra Vai dando também aqui uma mãozinha Portanto Acho que podemos ir lá As equipas estão aqui prontas à nossa espera Sim eu estou à espera que vocês entrem então Entrem então Na cena Nós estamos aqui a informar as equipas tiveram que Esperar um bocadinho para nós Fazermos aqui o setup de tudo e conseguimos Trimar em condições E vão eles Quais para pôr elas saltitantes E quais são as programáticas Olha meteram Desculpa meteram specs certo? Disseram para pôr specs É que aqui não aparece nada de fazer Watch Game Pramente para já Casting a game Um dos dois Um dos dois Aqui aparece um parpolo a fazer Vai lá errar se consegues fazer um stream a partir de mim ou do Shady Não Não Por já não tenho qualquer indicação de Deixa-me sair e entrar no Dota outra vez Pode ser isso não sei Então pronto Só para informar que isto está ao pique Porque as equipas já tinham Feito as piques Estão só Reiniciar a lobby para nós entrarmos aqui Entretanto Entretanto vocês na stream um tem outro jogo Na outra plataforma que nós estamos a usar Que é a Eatbox O jogo entre os Caputa de Pinhar e os Alentec Não eu vejo Vejo vocês a dizer Casting a game Mas não consigo fazer nada em ambos Em ambos Apenas consigo fazer Invite to Party E não consegues botão direito e stream o Watch Game a partir de quem? Não A partir de quem? Desculpa Do MGZ ou do Zenoth ou do Hypno Não Eu supostamente devia conseguir entrar a partir de um de vossos dois Então Eles tiraram os specs Pois assim é complicado Assim não consigo obviamente Produzir aqui algo de bom para a comunidade Diga-se Pois que nós já tivemos um jogo A pelota das 6 horas E criar a lobby Portanto convém Ahm Hoje já tivemos um jogo Que foi os Get It Done Contra os... Cheio de ajuda mas já não me lembro Fui lá há 2 horas atrás Exatamente Contra os My Game Legends Que Ganharam os My Game Legends por 2G Portanto Mais notícias para o corpo? Mais notícias para mim Pobrezinho Não Os My Game Legends tem uma equipe interessante E E Confesso que ainda não ouvi os Os Get It Done a jogar Mas Lá está como já jogamos contra os My Game Legends Só se tem uma equipazinha coerente Organizada Interessante Gostei de jogar contra eles Sim Agora já estamos novamente Esperei que eu estou aqui Ok Já consigo fazer o Watch Game no Purple Portanto a partida deverá Aparecer qualquer coisinha Não esqueçam Mas eu não encontro o outro Já consigo fazer Não se esqueçam que A partir do momento em que vocês entram Nas Picks e Bands Escusam de falar para o TS Podem falar diretamente para o jogo Que eu irei então sair Ele pôr mútuo no TS Para os ouvir no jogo Porque os Picks e Bands também tem delay E assim vou-vos ouvir 2 vezes Sim sim Também por aqui estava a ouvir o Purple Para ti é um prazer Para ti é um prazer não é ouvir-lhes Exato exato Espetacular Também estava a ouvir o Purple duas vezes Por acaso Portanto Olha o Luffet está-me a dizer que só fez um jogo contra os Herados Vou até que depois Há tantas desligar os Steam Friends É que ainda estiver aqui a fazer o stream Entretanto Estamos à espera Que eles começam outra vez Mas sim Purple Estivemos a ajudar de então A suprimar o MyGameLegends Contra O Rgeritan Foi um jogo em que O MyGameLegends Mostraram que era um superior Notaram a equipa Não sei o que estava a dizer Que era uma equipa organizada Que estava perto E foram 2 vitórias relativamente fáceis Ok Aqui já me parece que estou a fazer loading Portanto já estou aqui no símbolo do Dota Porventura vocês já vão Já vão começar então ali a fazer os Picks e Bands Fiquem então com o Shade e com o Purple para os comentários deste jogo entre os UP Crimson e os Insiders Tja sol Tja sol E aí 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 Vou sair aqui de TeamSpeak Ora então Sejam então bem-vindos Estamos novamente Aqui pela terceira detetiva Para o jogo entre os UpGreenson E os Insiders Cheio de ir, não sei se me estás a ouvir ainda Muito bem, muito bem Eu relembro que agora estão escolhendo o pico Que eles já tinham feito os picos e os bandos anteriormente E nós Como pedimos para transmitir o jogo Eles voltaram a criar a sala Para nós conseguirmos transmitir o jogo Porque queremos que Há espectadores interessados em assistir a este jogo Que É capaz de De causar algum impacto no grupo C Que tem sido para já O grupo da morte ali Tem sido Com Boa discussão Embora o primeiro lugar Esteja para já Muito seguro Ali por parte dos NotFound Há uma enorme Pelos restantes Lugares Em disputa Há equipas que fizeram ainda muito poucos jogos Por causa Os próprios UpGreenson Que Estão a fazer o seu Do seu Do seu Do seu Do seu Do seu Do seu Entretanto Oh Purple Diz que Por aí A opção Procaster 1 Ou O que é Ah não Não vai for O Ever Estou aqui a ver Só Para já estou aqui A tomar nota só da equipa Portanto nós vamos ter Do lado dos insiders Vamos ter O Hypno Como o Lion Support Lion Vamos ter o Pulpa Como o bounty hunter Não off-line Aparentemente Parece-me que Vamos ter o All Star Como Chá da chama no meio A não ser que Ainda não percebo muito bem O que é que ele pretende fazer Não é Assim tão A habitual Vemos um chá da chama no meio Vamos ter o Caramelo Como Rubik E o Daedalus Carry Como o Anti-Mage Aparentemente na safe lane Os Up Crimson Estão para já Aqui a procurar A fazer aqui o seu setup Na sua safe lane Na sua bottom lane Temos o Snott Como o Weaver O Zuko Como o Crystal Maiden O Gorks Como o Juggernaut O MGZ Como o Mirana E O Eva Como o Pudge É sempre bom ver Um Pudge no competitivo Nem sempre Nem sempre acontece Para já Eles parecem estar aqui À espera É? Qual foi a equipa Que utilizou O Pudge Foram os MyGameLegends Com o Lap Para usar o Pudge E É bom Balançador Duke Grandes Grandes Sacates É sempre difícil Jogar contra um Um Pudge A não ser que se tenha De facto Um bom Map Control E boas Wards E essa parte Agora se calhar Depois do patch Está um bocadinho Mais complicada De se alcançar Engançado Afinal O Polpa Não está aqui Sozinho Tem o apoio Do Hypno Isto é talvez Uma das mudanças Que surgiu Com este novo patch Talvez o renuscer Das dualeides E temos aqui Vamos ter aqui First Blood First Blood No Hypno Gorks A sacar o First Blood E a terminar também Com um Polpa Um excelente gan Por parte do Zooks Que aproveitou A Enviso Rune Que apanhou ali MGZ veio atrás Aquela zona ali Não estava guardada Aqui A Bottom Rune Por parte dos Insiders E os Crimson Não perdoarem E atirarem partido disso Os Insiders Não fizeram qualquer capuna Cá em baixo Mas Teste e bem Que o Hypno Que o Hypno Que tiraram lá Aproveito disso Fazendo um double kill Excelente mesmo Para o Hypno Com uma trail lane agressiva Agressiva? Agressiva não Defensiva Está aqui Na safe lane deles Mas pronto É bom Num minuto Um minuto e trinta Duas kills Está a começar muito bem A primeira transmissão Dos Upcrimson Contra os Insiders Em mais um jogo Do grupo C Do torneio SteelSeries Da Frag Leader Com patrocínio da SteelSeries E da Império Multimédia Os Upcrimson A começar então De forma muito agressiva Já com E deixe-me já confirmar Aqui um net worth Impecável Aqui por parte Do seu Juggernaut Do Gorks 360 Muito bem Aqui já A assegurar Um excelente começo E está já Com um mil de gold Vamos lá ver Que primeiro item É que ele irá fazer A MGZ agora A apanhar um double damage Vamos lá ver O que é que Ele irá fazer Com a sua mirada Aqui E acertar A sua seta A acertar a sua seta A saltar agora para cima Parece-me que o Puds Também vai Atrás do All-Star Não me parece Que seja suficiente O Puds ainda não Tem alcance Com o hook Para conseguir apanhar Ali O All-Star Muito bem A conseguir fugir Mas por um triz Por um triz Excelente Excelente a setinha Por parte do MGZ Com a sua Sacred Arrow A fazer ainda só O seu dano máximo Aparentemente Que é 90 Portanto ainda não dá Muito dano Mas Ui Espera aí E vamos ter aqui Mais um kill Por parte de Eva Eva a usar o seu hook A dizer ao All-Star Anda cá E a terminar Aquilo que O MGZ Tinha começado Mais uma seta Aqui por parte do MGZ Desta vez A não acertar o alvo Shady Que te pareces De começo aqui Por parte dos Crimson Parece-me que estão Muito confiantes Muito adversivos E já com 3 kills Estão muito confiantes Parece-me também que os Negadores do Podem-sezer Estão um pouco Concentrados Por exemplo Agora Este kill do Eva Foi o Negador De O All-Star Que seguiu Portanto Ele conseguiu esquivar-se Ao ataque da Mirana E depois voltou Ali mesmo Para a frente Do Pods A pedir O Estão um pouco E Estão um pouco Estão um pouco E Estão um pouco Muito bem aqui, ali sossegadinho, ninguém deu por ele, o Zooks aproveitou aqui esta área aqui escondida das árvores, não há aqui qualquer ward aqui nesta zona do mapa por parte dos insiders e os Upcrims a tirarem partido dessa situação. Ainda por cima, lá está, eles têm uma excelente combinação em termos de Lockdown, o Frostbite por parte da Crystal Maiden, seguido da Sacred Arrow da Mirana e depois, claro, o Blade Fury do Juggernaut a terminar o serviço e a garantir, não sei se aquilo ficou, duas kills já para o Juggernaut, uma kill para o MGZ e duas para o Pudds também. O Eva que... O Eva que... O Eva que diz isto? É sim, começas já a notar algum atraso de tudo, os insiders a nível de farm, o outro... O Juggernaut está tudo muito avançado, portanto o Antimates, ele com mais farm dos insiders, tem apenas 10, vai ser, portanto vai complicar ainda mais. Um, pensamos ter ação novamente, ah, ação novamente aqui em baixo e lá em cima, para já, o Snod parece ser capaz de aguentar com a Pudds, embora eles tenham aqui uma, uma Sentry Ward que poderá ser perigosa para o Snod e aqui outra também, eles têm aqui bastante visão aqui em baixo para tentar anular o Shukushi do Snod. A verdade é que este rom por parte do All-Star, para já, ainda não surtiu qualquer efeito, além de um push sem colocar em risco de integridade do Snod ali em baixo. Reparem neste posicionamento aqui do Zucks, muito bem, e está novamente Frostbite, mas a não haver follow up por parte do MGZ desta feita. Eu acho que os insiders já deram conta que aquele... um ponto de gente foi de o Shadow Shaman não ia correr muito bem, neste momento estava público no meio. O Shadow Shaman está... Já tem, portanto, a tentarem fazer alguma coisa... É, é. Portanto, os crimes para já, para já forçarem pelo menos uma mudança na estratégia inicial dos insiders, o que já de si é uma vantagem, e os insiders também muito bem a não darem, a não entrarem em paranoia, a não existirem numa estratégia que não estava a funcionar, e a tentarem adaptar-se e encontrar... Ui, mais uma seta a acertar em cheio no All-Star, agora com o Snod a bater também, e aí está, e o All-Star novamente a cair, e também o Hypno aqui em baixo, o seu Lion a cair desta feita para, deixa-me confirmar, para o Gorgs. Portanto, os crimes são muito agressivos, de todo, de todo, crimson muito agressivos, mais uma seta aqui por parte, MGZ a acertar no Deadalus e lá vai, agora, MGZ a acertar em cima do Deadalus e... Eu não percebi se ele estaria afk, pareceu-me, eu já estava aqui muito parado, não sei se estaria nas compras. Está falando antes eu mesmo com um FF, vou achar mais na qual campo sempre no modelo do Polten. Com um All-Star. 9kg aqui em cima. Agora, eu estava aqui a focar isto porque os insiders vão apostar agora com 3x na botlane. Vamos ver agora como é que os crimes reagem a esta presença de elementos aqui na botlane. Reparem que para já o Polpa, o Polpa ainda não, não conseguiu ganhar experiência suficiente para ir gankar. É, vai puxar um creep. Vamos lá ver o que é que faz o Zooks, se o Zooks usar aqui o seu Frostbite no All-Star. E aí está, aí está mesmo. O MGZ a acertar com a bela da seta, Sacred Arrow e mais uma morte para o All-Star. O All-Star que já vai com, está a ter um mau começo do jogo, com 4 mortes e ainda com relativamente pouca experiência. Está a ser o começo do jogo muito complicado por parte dos insiders. O Daedalus também, a não conseguir grande farm, está abaixo dos 3 primeiros dos Crimson. Vamos lá ver se eles conseguem dar a volta a isto. Mais um Erosite aqui para cima do Caramel. Está um jogo complicado, está um jogo complicado para o Jaguar o EVA apanhar uma... Uma double damage ali em baixo, ali em cima aliás. E vamos ter aqui um engage aqui do Cenote em cima do Daedalus, mas o Daedalus a usar o blink para escapar. Aqui no meio, o Caramel agora tem o apoio do All-Star. Com o Pudge, o EVA aqui, expectante a ver se consegue tirar partido. E mais um look a acertar no All-Star, mas muito bem Caramel a conseguir evitar aquilo logo de seguida, mas... Gorgs atrás de Caramel a dizer anda cá não fujas. E agora Caramel vai, parece que vai conseguir fugir, a não ser que o EVA acerte um look agora aqui. Caramel muito bem a usar os creeps para se esconder do look do EVA. E o EVA levar bastante dano a fazer o Pop à sua double damage rune e a usar a Motel para segurar agora, bem como o Urn of Shadows. Poupa vai atrás do EVA, mas eu acho que ele ainda está nível 5 e quem fica em risco aqui acaba por ser ainda o Polpa. EVA a ter agora o apoio também de Gorgs muito bem com sua Blade Fury atrás do Hypno, que vai ser o filho do Hypno. E EVA atrás de Caramel e também da Polpa que não me parece que vai conseguir escapar. E vai, 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 vai. A torre está quase a acertar um hit do EVA e o EVA a ser eliminado pelo Daedalus. Primeiro aquilo de Insiders aos 10 minutos, sensibilmente. Os 9 minutos e 50 quase aos 10. Está a ser um excelente início do jogo por parte dos Crimson. Agressivos, nota-se aqui uma boa comunicação por parte da equipa aqui em cima, mas... Ah, mas será que o Noto vai dar o dive atrás da torre? Não, não me parece. Sim, para já não está a ser um jogo de torres, mas no que diz respeito a Net Worth, nota-se aqui uma diferença abismal. Vamos dizer agora a falhar a sua Sacred Arrow porque pensou que All-Star iria recuar. E tem uma EVA a limpar o Daedalus, o Anti-Mage e a tentar fugir agora do Caramel e do Hypno que vão atrás dele. Será que o Hypno vai tentar usar o seu stun? Não sei se vai conseguir. Não, e agora a EVA a recuar novamente, a recuar não, a atacar novamente. Aqui um teleporte por parte da Gorks que já fez umas Boots of Travel. É curiosa esta build, não te parece? Que é só... Não tem muita mobilidade... Sim, acho que não vai dar muita mobilidade... É isso que tem que parecer muito melhor de jogar nessa 사용. Estou a ser um inicio do jogo muito agressivo por parte dos Crimson. que para já estão a pegar este jogo na mão e a dizer daqui não saímos, venham cá a lutar connosco que é para isso que nós estamos aqui, aqui temos um novo posicionamento de Eva e ele ainda não percebeu que o Daedalus está aqui a formar vai tentar puxar o caramelo parece-me, não! Gorgs a terminar a usar o ulti em cima do caramelo e o caramelo a ser completamente aniquilado. Estou na cara com ele, quer dizer? Estás aqui? Uuuui! Sente que caia a primeira torre. Caia esquerdo, esquerdo 1, top. Uuuui! Que grande hug do Eva a conseguir apanhar o Pulpa e a sacar mais uma kill o Eva que já está com um net worth de 4300 de gold e está a começar a tornar-se um bicho já com 8 pontinhos no Flash Heap a dar-lhe 8 bónus strength. E aí está agora que se usar o seu Blade Fury em cima do All-Star ia conseguir mais uma kill. Lá em cima se não te vai tentar puxar o Tier 2, vai ter agora o Hypno pela frente mas não me parece que o Hypno sozinho consiga defender esta torre embora já esteja a chegar também aqui o Daedalus. O Daedalus que em termos de last hit, zed and ice, para já ainda está só 19-3 aos 12 minutos do jogo. Estamos a falar de quase um last hit por minuto. É muito, muito, muito pouco. Principalmente para um carry como o Anti-Mudge. Sim, ainda porque o próprio suporte dele, o Boltard já tem mais, parece que é muito bom. Portanto continuam a duplicar na top lane agora. Um award um bocadinho tardia talvez do Bolt aqui em baixo na bot rune. O que te parece este jogo para já, Shady? Isto está a ser um jogo muito on-sider. Isto está a ser um jogo bastante on-sider, muito on-sider mesmo. 21-2. Os crimes ainda não facilitarem minimamente. Eu acho que essa chave é normal. Facilitar. E a mim parece-me que estes insiders são uma equipa resistente. Os jogadores atualmente estão se habitar ao jogo ainda. E o Hypno foi-se meter ali em cima do Evo e o Gorks a dizer anda cá não fujas. A usar uma Iron of Shadows em cima do Hypno e o Evo não desiste deles. E o Gorks a usar o seu ultimate e a limpar um e dois. E quase a conseguir o monstro daquilo. Será que vai conseguir fugir? O Gorks está a 50 de vida. O Evo ainda acabou por cair e não vi quem acabou por ficar com aquilo. Mas agora se nota também a conseguir limpar o caramelo. Um inicio do jogo absolutamente avassalado por parte dos Crimes. Esqueçam a parte dos Last It's Denies. Vamos ver o gráfico de experiência. Mais 15 mil de experiência. E mais 12 mil de gold. Para o lado dos Upcrims. Este jogo está muuuito difícil para os insiders. Estou-te a vir um bocadinho baixinho Shady. Estou-te a vir um bocadinho baixinho Shady. Agora estás-me a ouvir melhor? Mais ou menos. Mais ou menos. Ok agora melhor. Muito melhor. Olha aqui o Snod. O que é isso? Estava-te a ver aqui o Snod meio de vida a arriscar-se junto do Daedalus. E quem acaba por fugir é precisamente o Daedalus. Aliás a diferença de níveis e a diferença de farm é muito grande. O Snod está a 3 níveis acima do Anti-Mage. A questão é que neste momento o... Olha o grande set agora da Miran aqui no Daedalus. A questão é que neste momento o Crystal Maiden... O Crimson neste momento tem mais levels de qualquer jogador. E o Crystal Maiden é o jogo com menos levels do Crimson. Quer dizer alguma coisa? É lá está. A experiência por minuto do Zooks é superior a qualquer um dos elementos dos Insiders do momento. 15 minutos do jogo e o Anti-Ander ainda está a nível 5. A nível 5. Ou seja, eles nem sequer têm para já o Track Gold. Ou tentarem o Track Gold para tentarem dar algum farm, algum do dinheiro que o Daedalus precisa para comprar os itens que necessitem. Ele continua a tentar fazer o Battle Fury. Aparentemente está com o Perseverance. Mas é um Battle Fury que vai entrar muito tarde no jogo e que dificilmente deverá ter alguma utilidade. Caramel agora a sacar o Blade Fury do Gorks. Uma seta do MGZ mas a não acertarem ninguém. E aí está o Gorks a sacar o seu Ultimate. Ainda não tem o HNVC. E que limpeza. Quase TeamWipe. Hipno é o único sobrevivente que continua a tentar apanhar o MGZ. Mas não me parece que vai conseguir fugir aqui de Gorks. Ou vai. Vai. Vai conseguir. O MGZ quase está. De facto o jogo quase tínhamos aqui um TeamWipe. Aos 16 minutos. Mas os Crimes ainda não vão... Não vão puxar ainda mais IS aqui. Espera aí que isto deu aqui um belo golpe. Ora cá estou eu. Novamente. E se vês o braço que ligou por mim. Está muito dramático. O melhor dos... Do Insiders é o Daedalus com Dante 19. Não. E o pior da Primson é... É o MGZ com Dante 19. Muito complicada para os Insiders. Não sei mesmo se este jogo já não estava totalmente... Alguma coisa a fazer. Mas os Insiders aguentarem-se. A não darem o GG. Embora a situação pareça muito complicada. Ui! Eva quase a conseguir terminar o Poupa com o seu Hot. Poupa a fugir a 34 de vida. Mas o Zooks, não se esqueçam que o Zooks tem o seu Crystal novo. Falhou a sua perdição. O Snot... Nem vi, nem estava a acompanhar o Snot. Estava a ver aqui esta situação do Poupa. Que continua aqui a 60 de vida. Sem saber muito bem o que acaba de fazer a sua vida. Ele podia pelo menos sacar um Tango. Ele já tem track. Mas eu acho que ele nem... Exatamente. Ele nem arriscou dar o track. Nem no Snot. Estava muito, muito, muito em risco de vir a morrer. E recuou para a base. Mais uma torre a cair. Agora atira 2 do meio. E este jogo está... Praticamente ganho por parte do Screams. É, mas eu mantenho aquilo que disse inicialmente. Eu parece-me que os Insiders são uma equipa bastante recente. Nota-se que os jogadores ainda não... Não utilizam todas as habilidades de heróis da melhor forma. Portanto, acaba-se natural esta vantagem nos aferir. Mas é de louvar. Os Insiders, como estava a dizer, não estão a dar de pouco. Estão a tentar, estão a lutar. Certamente estão a aprender. Também é bastante importante. Um grande duque do Eva a puxar o caramelo e a dizer, anda cá pipoca, toma lá. E nem sequer precisar de ulti para o matar. Ou usou, não. Afinal usou o Dismember para o matar. Aliás, olhando aqui para esta equipa dos Insiders, vimos heróis relativamente frágeis. Mais um... Aquilo aqui por parte do Gorks que foi atrás... Do... parece-me aqui do nosso Shadow Shaman, que é o All-Star e a Terminal. Mais uma vez. Dizia eu que a equipa dos Insiders parece-me uma equipa bastante frágil, bastante squishy. Ao passo que... Os Krimps sempre tem um puds, sempre tem um juggernaut um bocadinho mais ilusivo ou mais tanky. E difíceis de matar. Tirei um anti-mage ali por parte dos Insiders. Também é uma verdade. A torre de cima está sob ataque. Estão tratando com uma rachana? Não sei. Não me parece. Foi eu buscar aqui onde eles estão. Que leve. Reparem aqui na diferença de... A puxar um creep, ok. O Orestre está com o Gorks a saltar por cima deles. Mais uma kill para o Gorks. Mas sem haver muito risco por parte dos Crimson, é isso que eu acho curioso, eles podiam estar, com o avanço que tem, podiam estar a facilitar, podiam estar a fazer os dives atrás das kills, mas não, vamos com calma, vamos não arriscar muito, vamos tentar dar um bom espetáculo sim, mas levar as coisas com seriedade e evitar morrer também. E os insiders, sem dois heróis, sem dois suportes, a não defenderem sequer as suas mid barracks, e isto está, mais um ultimo por parte do eva em cima do polpa, e o roto vai terminar com ele, o Daedalus entrar, mas o Daedalus não tem de todo dano suficiente, só tem 71 de dano, fora o dano do seu mana break, não é dano para conseguir acabar com qualquer um dos elementos dos Crimson. A Medina dos Bolsares, do e o Dyer, do e o Eva estão, Gorks, 16 kills, muito, é verdade, o Gorks com 16 kills uma morte e 8 assistências, os Crimson agora a desistirem da midlane, a midlane está a ganha, as Baraks já foram, Vamos a dizer agora a puxar bot, aqui em cima temos o Snod a puxar top e a farmar mais um bocadinho. Ele que já tem um deseleitor ao bocado só vai mostrar os itens até que houve ali mais uma fight ali em cima. Deixa eu mostrar aqui, olhem só para a diferença de farm, 3 heróis dos insiders ainda têm as boots of speed. E do outro lado, ui! Muito bem, o Cramelo roubar o ulti da Mirana e ainda aqui o Daedalus invisível, mas reparem que o Daedalus também não tem propriamente dano para conseguir atacar o MGZ com algum sucesso. Mais um aqui por parte do Eva a usar o Hot e a acabar novamente com o Polpa. Agora já é meio de minuto. A próxima vez que se desblocarem, a base está em vez de uma pessoa para acabar com o jogo. Será bem seguro agora. Reparem que ainda não há nenhum jogador dos cedas que teria que ir a level 10. Portanto, já não há time perfeito que lhe desvalha neste momento. Aliás, temos aqui o Hypno, o Caramelo e o Daedalus ainda estão a nível 8. O Polpa está a nível 7. E aí vai mais uma torre a tier 3 de bota. E aqui vai agora que se vai usar o seu Blade Fury. Eu não sei se ele tem ainda. Ele ainda não tem o seu ultimate. Falta preciso de 4 segundos. Mas mesmo assim a saca mais 1 kill. Um look agora por parte do Eva. Gorks a atacar o All-Star e a terminar também com ele. E será que vai usar o seu ulti lá para dentro? E vai usar o ulti a matar. A terminar com o Caramelo dentro da Fountain. E TeamWipe. Can you say TeamWipe Shady? TeamWipe. O que é que eles teriam que enfrentar para saírem derrotados? O que te parece Shady? Foi exatamente aquilo que eu estava a dizer. Desde o primeiro momento eu fui a entender que todos os filmes que nos estavam aqui para levar isto a sério. para acabar rapidamente com os outros. Sem serem... Ou melhor, sem serem Koki que estavam faltando na memoria. Deram aqui um excelente espectáculo. E agora vamos para o segundo jogo. Os insiders poderão dar alguma régua. O que te parece desta escolha do Shadow Shaman para o meio? Quer dizer, está mais que visto que não funcionou, não é? Ele consegue ser um herói para o meio. Mas frente a um Pudge, principalmente se calhar frente a um Pudge como o Eva. Que foi agressivo sem ser demasiadamente agressivo. Sem pôr em risco a sua integridade. Mudou apenas duas vezes. Obrigou o All-Star a sair da lane. O Mid-Hero dos insiders acabou com um score de 1-11 e a nível 9. O que te parece desta escolha de... Também estamos a falar de três suportes. Quer dizer, agora é fácil a gente comentar e dizer que se calhar as piques não foram as ideais. O que te parece que os insiders devam mudar agora para o segundo jogo? Bem, os players têm que mudar só a escolha do Mid-Laner como tentar escolher uma equipa. Se calhar não sendo tão forte a nível da qualidade dos heróis. Por isso aguentarem-se um pouco mais. Talvez arranjar uma equipa com mais stunts. Mais stunts? Mais stunts não. Mais stunts é difícil. Eles tinham três desables. Três bons desables. Tinham o stunts do Lions, o stunts do Rubik, o Shackle do Shadow Shaman. Quer dizer, os stunts eles tinham, não é? Sim, mas em heróis frágil. Assim. Por exemplo, um Tyrant, um... O próprio Mixer... Estou-te ouvindo com algumas quebras. Mas bem, foi o primeiro jogo então. Foi o primeiro jogo aqui entre os Scrimsons e os Insiders. Uma vitória esmagadora por parte dos Scrims. Aqui neste SteelSeries Cup do Frag Leader com o apoio da Imperium Multimedia e da SteelSeries. Voltamos já daqui um bocadinho para o segundo jogo. Fiquem aí e até breve. Legendas por TIAGO ANDERSON Abertura O que é isso? 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O Razer consegue ser bastante tanky, não é? Sniper! O Sniper a ser utilizado no competitivo. Os Grow Up Gaming estão a utilizar o Sniper. É sempre interessante. Eu costumo dizer que não há maus suportes. Há alguns carries pouco úteis. Mas eu acho que maus suportes não há. O Sniper não é aquele carry que costumo ver muito competitivo. O Sniper não tem grandes habilidades. Tem sobretudo auto-ataques. O que te parece aqui nesta pique de Sniper? Onde é que parece que eles vão meter o Sniper? Sniper só faz sentido no meio. Porquê? Teoricamente. Uma lane se pegaram. Fazer desfeito. Eu acho que numa equipa com um Lifestealer. Um Sniper é um counter bastante útil. Quando não se tem, por exemplo, um lever, não é? Mas um Sniper, aquele mini bash, consegue manter um Lifestealer à distância e elevar muito dano. Se o Sniper conseguir farmar o suficiente, não é? Os Insiders abanem desta vez a Mirana. Também. Os Insiders banem dois dos heróis destruídos no Ultimworld pelo Grow Up. Escolhem o outro. Escolhem o Juggernaut também. O que é que parece que os Insiders vão escolher? Também não percebi muito bem esta ban dos Grow Up. Quando, à partida, estava mais ou menos implícito que os Insiders iriam escolher o Ultimworld. Portanto, os Insiders a escolherem e os Grow Up Gaming a responderem com um Invoker. O Invoker, provavelmente, irá a meio. Embora, também, já se tenha visto o Invoker jogar até como suporte para uma das lanes. Mas eu aposto, a minha aposta será que ele irá a meio. Talvez o Sniper na Dayflame a farmar com os suportes. Ou até uma dos suportes. E o Lone Druid sozinho. Eu aposto mais nesse tipo de layout por parte dos Crimson. Do lado dos Insiders. No meio, talvez o Razer. Parece-me que talvez venha a ser o Razer. Não sei como se safará o Razer contra um... Sim. Quem pegou no... Quem pegou no... O Warlock no meio, é isso que eu ia dizer. Portanto, em princípio, o meio poderá ficar para o Razer. Mas o Warlock, o Life Sealer ou até o Juggernaut também podem fazer meio. Então, para apresentarmos as equipas. Queres fazer aí a apresentação das equipas? Sim, sim. Do lado do Insiders temos o Hypno no Juggernaut que está a ir neste momento. Para Offlane. Super cheio com o Razer para o meio. Temos também o Abaddon ser utilizado por o Caramel. E ainda o Deadless com o Life Sealer a ir sempre bem. Do lado do Crimson. Temos o Synod com o Lone Druid. Temos também o Evo com o... Que aparentemente vai para o Flane, certo? Sim, o Lone Druid sim. O Evo invoker. O Evo invoker a ir mais para a zona do meio. É o Zooks que está com o Niko que está a ir para a Safe Lane. Com ele o Sniper. Que está a ser utilizado pelo Warlock. O MGD. Será que já é uma espécie de Warlock. Baja de Finnery. Se não está a apanhar aqui uma Illusion Rune aqui em baixo. Para já... Sim, uma atalha não ofensiva. Para já... Eu não vejo Wards por parte dos Insiders. Eu não vejo Wards por parte dos Insiders. Eu não vejo ninguém a colocar Wards. E confesso que estou um bocadinho surpreendido. Talvez apostarem em uma estratégia. Eu estava a achatar-me logo de início. Mesmo assim, é me a riscar. Sim, mas depois de um jogo... Depois de um primeiro jogo em que eles sofreram e muito. Pela ausência de Wards na zona da Bot Room. Começar um jogo sem qualquer Observer Ward no meio do mapa. É riscadíssimo. É riscadíssimo. Mas eles são a fazer uma Offensive Trail Land. Principalmente com uma Offensive Trail Land. Bem dito, realmente. O MGZ está aqui. Isto está a plantar. O MGZ disse-me que ia passar a dedicar-se à jardinagem. Isto está aqui, despedidinho. Aqui está do seu jardim. A limpar aqui algumas árvores para abrir uma passagem. Ora, vamos ver aqui talvez o primeiro encontro. Temos aqui o Zooks que... Não... Tem o seu Impale mas optou por não utilizar. Isto é uma Trail Land bastante... Com bastante Staying Power, não é? Tem o Healing do... Tem o... O Shadow World por parte do... Do Warlock. Tem o... O Apathic Shield do... Do Caramelo. E inclusive também um Mist Coil por parte do Caramelo. Isto é uma Trail Land para ficar ali na lane. A não ser que realmente haja um Engage para matar. Isto é uma Trail Land para ficar ali montes de tempo. Na lane sem precisar de ir à base para segurar, não é? Tanto o Warlock como a... São heróis que todos gostam. Penso que poderão ser muito... Principalmente o Warlock... Warlock como? Falaste do Warlock e do outro, eu não ouvi. E do Abaddon. Sim, sim, sim. O Abaddon tem visto algum competitivo. O Warlock também. Eu gosto muito do Warlock. Temos aqui o stun agora. Temos aqui o Impale... Por parte do Zooks. Mas... É não acertar. Este Impale sofreu... Alterações agora no ultimo patch. Portanto já não é Unit Target. É Point Target. Portanto eu vou... Se calhar mais algum skill para acertarmos... O... O stun, não é? Entretanto, a nível de farm... O Ambroid está com 12 Last Tits e 8 Dinais. Sim. Para já vantagem. Até para os Insiders. Aliás, para os Upcrims... Em relação aos Last Tits e aos Dinais. Sobretudo no meio, com o Eva bastante equilibrado. 11 Last Tits e 10 Dinais. Para a malta que não está tão habituada ao Dota 2. Ou que vem de outros móveis. Linais. Quando nós matemos o nosso próprio Cripe. Negando a possibilidade do inimigo... Fazer ele o próprio Last Tits e ganhar dinheiro. E negando também alguma da experiência, não é? E para não sacar do Blade Fury. Muito bem. MGC a responder com o Ensner. E os Insiders a terem que recuar. Um bocadinho. E temos aqui o Eva a mandar um Last Strike. Mas a não conseguir terminar com o Caramel. Mesmo assim, Caramel ficou a 190 de vida. Está agora a recuperar. Com a ajuda dos seus tangos. E também com a Last Shadow World por parte do Warlock. Não vai ser fácil. O que me parece... Se calhar... Mais complicado... Nesta... Nesta Trail Lane. Tem... Embora eles tenham aqui o Warlock. Quer dizer... Tanto o... O Juggernaut como... Ui! Agora temos aqui o All Star em problemas. O Impale... Quase a acertar. Temos ali... Ui! E aí está. Force Blood para o Eva. Com um magnífico Sun Strike no All Star. E parece-me que o Caramel vai ser o próximo. E foi precisamente desta feita para o Agorx. Como um Sniper. Que praticamente só tem que ligar em cima do bonequinho. E esperar que aquele termine. Não é? Esta Trail Lane ofensiva então encontrar alguns problemas agora. É... Muito com a ajuda deste Sun Strike também aqui. Por parte do Eva, não é? Sim, sim. Mas tudo que mais está ali naquela... Aquela boa jogada do MGV. A fazer o trap. Ah... Está numa aventura. Eu pensei o Abaddon. É... Assim... A Trail Lane por parte dos Crimson é... É... Assim... Se calhar com menos staying power. Sem dúvida. Mas... Quer dizer... Tem o stun. Tem o stun do Nyx. Tem o Ensnare da Naga Siren. Tem depois o Riptide para reduzir a Armor. E depois tem o dano ao longe do Gorkx. Que está agora também a ser atacado pelo Caramel. Vamos lá ver. Não me parece... Embora... Ui! Muito bem MGZ defender o seu carry. E a forçar o Blade Fury por parte do Hypno. O Caramel agora a recuar. Uuuu... E o seu Apático Shield já a reventou. O Caramel instintivamente. Parece-me a desviar-se do Sunstrike por parte do Eva. E... A ir buscar um tail. Porque... Estava bastante low também. Aqui em baixo para já tudo calminho. Tudo calminho. Temos aqui algo de farm. O Daedalus a não conseguir... Um grande farm. Estamos a falar de um Ozlastits em... Em... Em 5 minutos. Quase 6 minutos. Não é muito. Não é propriamente... Aquilo que se poderia esperar de um Lifestealer. Que não está... Ou não parece estar a ter... Um grande harass. Aqui no meio. É mais uma questão de... É mais uma questão de... De respeito. De medo. Para o... 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 Não tem grandes hipóteses. Contra que? Contra que? Contra que? Contra que? Não! Contra que? Não! Oh no you didn't! Vai-vos-te levar agora... A fazer as suas Facebooks. E a usá-las. Logo. Na hora. Speed. Speedi com os alas. Uh... Vamos ter aqui um gank. Por parte do MGZ e do Zooks. Que estão a vir aqui ao meio. Não há qualquer ward. Por parte dos insiders. Portanto até sequer é preciso spook. Vamos poupar 100 gold. E vamos. Apanhar aqui com o encenar. Por parte do MGZ. O impale agora a sair. Quase certeza por parte do Zooks. E o Evan a terminar agora tudo. Ali. Precisamente. Assim. Torna-se muito fácil gankar meio. Não é gente? O ward. E foi uma lisa que nós aqui logo. Não enviaste. Obrigado ao raider-se. Não há qualquer tipo de melhor jogador que lá está. O ward. Pronto continuam a trailingue. No insider. A entrar agora mais. Ah está. Mas o alcance. O alcance do sniper. Do Gorks. Permite-lhe estar ali relativamente tranquilo. A farmar. A fazer a sua vidinha. Deixem-me andar aqui as minhas burletadas na tromba dos scripts. E arrecadando dinheirinho. que é o que eu preciso. O Warlock consegue dar algum bom harass principalmente através do Fatal Bonds e do Shadow World sem se colocar em risco, não precisa de muitos autoataques, mas isso não está a ser suficiente para tirar o Gorks da lane e nem sequer para manter ali os dois suportes a dar-lhe o babysit necessário, não é? É, o Lord também. Hidrado. Ok, deve ser sempre. Tentam um gank, também não usam smoke para quem sempre, e agora o conceito é sempre. Mas não há necessidade de usar smoke. Ui, Eva vai apanhar agora uma invisibility. Vamos lá ver o que é que os Creams vão fazer daqui agora. Ai, eu não vi para onde foi este tiro. Apareceu-me aqui para o Caramel, que o Caramel ainda não está a nível 6, está a nível 3. Está a nível 3. E o Eva está-se a aproximar aqui, olha o Courier. Ora, aí está o Eva a atacar o All-Star, o Impale a acertar no Caramel, a falhar agora aqui o All-Star, parece-me que vamos ter o ultido, precisamente o ultido Gorks a terminar com a vida do All-Star. Agora, eles estão a optar por matar, de facto, o alvo mais frágil. E aqui temos uma torre, aqui em baixo eu não vi, confesso que não estava atento, não vi aqui o MGZ e o Sonota a puxarem e a destruírem a bot lane, que caiu aos quase 9 minutos de jogo. Lá em cima, foi interessante, foi interessante o Envis runo por parte do Eva. Ah, não, não é eu não, não vi. Ok, eles estão a vir eu mar aquilo que estávamos a dizer. Estava passando. Parece-me que o MGZ vem aqui fazer estragos em cima do Daedalus, vai usar o Enstner, ele pode usar um Enstner por cima o Reads do Daedalus, mas não vai fazê-lo. Pelo a darem agora o bodyblock, a falhar agora aqui o Sunstrike, não há entangling claws. Mgz continua e o Snot a ficar com aquilo, a limpar o Daedalus. Mais uma vez, sem ward, é muito difícil proteger-se um carry sozinho cá em baixo por parte dos insiders. A melhor lição que o Daedalus vão levar, o que deveriam levar destes ward, é muito difícil. O ward que se a fazer Helm of the Dominator não é a build que se costuma ver mais vezes no Sniper, geralmente opta pela Mask of Madness, e os Crimson a puxarem a bot lane, a partir desta tier 2, e obrigarem que o Caramel e o Allstar venham a defender juntamente também com o Daedalus. E agora Error, você está melhor? Melhor? Não sei se ele só daqui a 10 minutos é como vai responder. Ele sempre estava um pouco lento, não é? Acho que está a ouvir mal. É, eu cá disse, o teu microfone é da Nike. Temos aqui um ataque novamente em cima de... Ok. E cagando da berlaitada na beça. O Popov é completamente derretido ali por aquele gank do Mgz do Zooks e o Eva. E mais uma vez o Laprim... Temos wards, temos wards. Alto temos wards agora. Os insiders a apostarem aqui numa ward e curiosamente na outra aqui também. Então duas a verem a mesma zona, sensivelmente, a quererem dar um engage em cima do Eva, a recuar agora. O Daedalus está a formar na jungle. Deixa-me procurar aqui novamente os lastites e os dinheiros. A top tower caiu agora para o Corks. O sniper de facto para puxar torres continua a ser muito bom. Ah, acho que agora ainda é melhor. Ui... Não, ok. Agora ainda é melhor que lhe aumentaram o range, portanto. Pois é, pois é. O último patch aumentou o range. Agora é aqui o... O belo Durce com a Orba Venom. O Caramel vai atrás deles. Not enough it seems. Alto. Cuidado com o Polpa. Tem um Life Sealer ali, mas não parece que o Cenote vá querer lutar ali. E... O Lux vai apanhar aqui este enviso de rune e vai conseguir fugir. Bem o Emerson Arena com muita calma crónica. Alguns breaks agora. Alguns breaks agora. Ui... Iremos a reiniciar com o seu Song of the Siren. Eva a colocar-se aqui também a enviar um meteorito. Daedalus a sair da fight. Sem dar grande dano. Agora o Hypno a responder. O Gorks a tentar fugir. O Gorks vai cair agora. Por parte da Blade Fury do Hypno. O Eva a tentar fugir. E a conseguir. Ainda está a 130. Será que temos agora um bye bye por parte da Nagasara do MGZ? Com um teleporte seguidinho para cá. Vai usar um encener provavelmente no Caramel. O stun, o impale do Zooks a falhar. E o MGZ também não vai dar follow up. O Sniper. O Gorks não insistiu. Aqui em baixo. Se o Segadinho Cruz não fosse nada que... Temos o Snod. Que como quem não quer a coisa vai puxando a torre debaixo. E isto é a Tier 2 para os Scripps. Mas apesar de tudo, esta fight não foi o melhor. Já vimos o ensaio de se fazer neste jogo. Neste jogo. O primeiro e agora este jogo. O Sniper. Acho que foi a melhor. Sim, sim. Conseguiram não limpar o Sniper. Que pronto. Lá está. Consegue dar bastante dano. Mas continuar a ser um herói bastante squishy. E depois não limparam também. Penso que foi a Nagas. Limparam dois heróis. E fecharam um bye bye. Isto depois de terem. Não terem sido eles a fazer lixa. Será que dar algum valor a isso? Sim, sim, sim. É assim. Olha de pé. Vamos ver o que é que vai sair daqui agora. Agora o Caramel fez um teleporte para ali. Um bocadinho arriscado. Está ali no meio do 4. O MGZ vai tentar apanhá-lo com um Ensner. Não me parece. Não. Mas os Insiders andaram ali a perder tempo. Os 5 com o Daedalus. Que tinha usado o Ulti dentro do Polpa. E usou novamente. E quem acabou por iniciar foram os Up Crimson. Não é? Sim, exatamente. E agora aqui. Os Up. Muito. Muito separados. Mas. Também. Também os Insiders. Aliás. Parece que vamos ter um. Não. Não. O MGZ só vem cá em cima. Há Secret Shop. Temos o Polpa aqui. Por onde veio este Ulti? Outra coisa que. Que. Recente. É que não usam muito. CP. Não usam muito o que? CP. CP não. Sim. 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 Com isto. Atenção pessoal. Só estou a dizer. Que os Insiders são muito jovens. O que está a aprender. É perfeitamente normal. Claro. A mostrar algo bem. Experiência também. Que. Como já dissemos um bocadinho. É perfeitamente normal. Uh. Uh. O Gorgs. A não ter receio nenhum. De usar aquele Ulti. Opa. Ser obrigado a recuar agora. Iiii. Ele está sempre mais frágil. Um bocadinho. A levar agora com o Sun Strike. E o MGZ a terminar com ele. Ulti agora do Hypno. O Hypno a limpar também o Zoox. Sonic Assassin. E obrigarem o Scrimson a recuar. Alto. Agora temos o DADLESS. Que é capaz de conseguir limpar. Não. Não. O Gorgs a usar o seu Shadow Emlyn. Não há qualquer tipo de detection. por parte dos insiders logo o Orcs conseguiu fugir. E está a sua Shadow Blade. E o Snott aqui sossegadinho, aqui vai andando. Snott agora já com, deixem-me confirmar aqui o seu net worth. Com um net worth de 8500. Aqui no meio temos um fight. E o MGZ a cair nesta fight. Os insiders muito melhores neste jogo. Apesar de terem começado a ser wards e de terem demorado muito tempo a colocá-las. Os insiders neste jogo já têm tantas skills como no último jogo. Sim, também é fadado. A nível do draft, os insiders eu gostei do draft deles. Primeiro, foram um pouco menos... É um draft um bocadinho greedy, não é? É sim um bocadinho de heróis mais pro late game, não é? Sim, mas estarão talvez a testar alguma coisa? Quero, o Warlock é verdadeiramente útil ao nível 6, portanto só agora com o seu chaotic offering, que até elevou um nerf recentemente, só agora é que ele realmente muito bem o Gorks a usar o ulti e a anular o ulti do caramelo agora. Exato. Mas portanto dizia que o Warlock sou eu verdadeiramente útil no meu teamfight a partir de nível 6, a usar agora... Não, 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 anulado pelo Zooks. A usar agora o chaotic offering, mas também sem fatal blonds antes. E aqui parece haver alguma falta de comunicação... Ok. E vai ser o fim do All-Star com o ulti e com o MGZ. O contra-ataque agora por parte do Daedalus que... Não, não. O MGZ a usarem muito bem o Song of the Siren e a tentar recuar com sucesso... Utilizado ali uma Horn of Shadows e os Scrims vão recuar agora parece-me. Oh, não. Não, não, não. O caramelo azer eu quero mais. Vou tentar tirar mais. Ui, mas olhem estes ataques por parte do Gorks. Isto está a derreter completamente o caramelo e agora o Daedalus a ser apanhado pelo Unstand do MGZ. O Gorks parou de atacar, mas vai... E aí está. É... Gorks a limpar completamente o... O Daedalus, mas agora o Hypno também. A esfragar a cara do MGZ no pavimento e agora a dar um... Atrás do Zooks a limpá-lo também. Muito bem agora o Hypno. Consegui recuperar e a sacar mais duas kills. Os insiders estão a dizer que estão aqui até ao fim. Sim, a lavarem um pouco a carga. Depois daquela execução muito pálida no primeiro jogo. Apesar de estes jogos estarem em desvantagens, estão... Estão a mostrar... ... a guarda no primeiro jogo. Só que entretanto, ele continua a guiar na vida dele e já leva 719 lásticos. Se não tem um indivíduo muito reservado. Ele não, mas não vai ninguém dar por ele. Vão estando aqui. Já fiz uma Sacred Relic. Daqui a bocadinho vai fazer o seu Radiance. Aparece um daqui a bocadinho. Deixem-me estar sossegadinho. Vou estando aqui a farmar. Vou matar-nos os meus bichinhos. Eu e o meu amigo. Mas é um rapaz muito reservado. Sem dúvida. Um ouço um pouco hibernado. Entretanto, continuam 3 jogadores do Zooks no meio. Sim, eles para já continuam a querer aqui. Repare que esta presença deles aqui no meio, liberta de certa maneira o Snod para farmar também aquilo que ele precisa. Sim. E lá está a diferença em XP também. O Scrims com mais 10 mil de XP. Limparem agora mais uma torre que também lhes vai dar, claro, uma diferença considerável em termos de gold. Estamos a falar de mais 15 mil. Mas são bem mais equilibrados estes. Sim, o outro acabou aos 15 minutos. Não tomei nota do tempo, por acaso. Um caramelo a ser derretido pelos ataques do Sniper. Ele para já continua com muito pouca armor. Mais uma torre para os Crimson. A nível individual, queres destacar alguém do Scrimson? Do Scrimson? Bem, há um bocadinho o Eva dominou completamente com o Pudge e causou muitos problemas aos insiders. Agora também está com um excelente score e com um bom impacto no jogo como evoker. Mas não tanto como há bocado, não é? E dos insiders? Por parte dos insiders, eu se calhar destacaria o Hypno. Que conseguiu 3 belas kills. A dizer que estão aqui para lutar, não estão aqui só para... E parece que vamos ter a guerreiro contra-ataque por parte dos insiders em cima do Snod a ser obrigado a recuar. Que já levou também com o Golem do Warlock a recuar e Hypno atrás dele. Mas o urso já tem radius, já está a dar muuuito dano em cima do Hypno. E entretanto esta distração serviu para os OP puxarem top e lá vai a tier 3 do top também. Bem, o Suzukus agora é o Lifestealer, não era bem aquilo que ele queria que surgisse naquele TP. A usar agora o Impale também e a limparem o Daedalus. Perleitada na beça. Mas não se importar justamente. Mas não tem que saber mais. Vamos ver como é que é o 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 que é. Porque agora está muito complicado apesar de que ele é o que é o que é o que é. Um status shield e ainda um healing que salva, uma bela de sobreviver. Alto, vamos lá ver aqui como é o MGZ usar aqui o Song of the Siren. Uuuuh, e alguma falha de comunicação agora entre o MGZ e o EVA. A não funcionar aquela ligação com o invoker. E o Razer a sacar 2 kills. Grande pulpa ali a limpar o MGZ e o Gorks. E agora os insiders a que devem dizer que esta lane é para eles. E o Gorks a dar o I-Back? É o segundo, se não me engano. É o segundo. A comprar também Boots of Travel, é engraçado. Já há um bocadinho os crimes optaram por ter vários heróis com Boots of Travel. E entretanto o Vader se levantou-se mais de um pouco. Mas claro ainda tem um level muito grande. E o melhor... E também Elfnod, vamos a 6. O level da 6 e o momento o All-Star está com um level 7. O All-Star acedeu se calhar de dar menos tempo livre. Não sei das nesta... Eu sou sincero, eu gosto de jogar do Warlock. Embora há quem diga que ele realmente é muito fácil de jogar. E não é. De facto não é um herói difícil. Mas eu considero que o Chaotic Offering é completamente desperdiçado no meio de uma teamfight. Se não se usar o Fatal Blondes antes. E isto, o Fatal Blondes que apanha todos os heróis vai dizer que o Chaotic Offering vai dar o dobro do dano. Por aí está o Hypno agora em cima. O Hypno com um Apotic Shield com um Life Stealer dentro dele. Mas isto assim... Este do Daedalus a sair talvez um bocadinho cedo demais e eu não consigo lhe dar o dano que tem lhe. E os insiders voltam abaixo. Só para recomputar o teu racismo e agora o Warlock tem aquele dozinho dano que... Estava com uma caixa dos Gollum. Muito nervado. Tem já de ser tão interessante neste teamfight. Será que ele vai usar agora aqui o Chaotic Offering e vai usar mas ali em cima, ali em cima, ali não. Um a cair agora para o Eva. O MGZ a tentar fugir do Daedalus e não vai conseguir. Daedalus a limpar e Hypno também a usar o seu ult e a conseguir duas kills com o Snot completamente a soro. A ter que recuar. É, uma troca, dois por dois. Não só contamina, assim que vai ter os insiders. Sim. Eu acho que quanto mais tempo os crimes também derem aos insiders, mais tempo eles vão ter para ter o farm que necessitam para começar a dar alguma luta. E principalmente aqui no caso do Hypno com o seu juggernaut, quer dizer aquele ult e além de o deixarem valorável vai dando bastante dano. O problema maior é que para os insiders é que perderam uma das suas barracks. O barracks vai ser muito complicado a nível do tipo para eles. Atenção, isto não está um jogo, não é que esteja fácil para os insiders de recuperar deste atraso. Eles não tem qualquer map control, já perderam a bot lane. Mas a verdade é que está muito mais equilibrado para os insiders. E não me parece que seja pelos crimes estarem a facilitar, ou não me parece que seja inteiramente por isso, por eles estarem a facilitar. Eu acho que os insiders se reorganizaram também e estão a tentar dar luta e a tentar comunicar mais entre si. Não te parece? Eu acho que eles estão a usar melhor os heróis, estão a comunicar bem, não estão a andar um para cada lado. Neste momento repartam-se juntos. Estão a beneficiar-se deste atraso. Não estão aí, no entanto, a conseguir atacar, mas isto... Neste altura do bruto já é muito complicado. Entretanto, hoje aqui o volume de ruído. Será que vai roxã? Exatamente. Snod? É, parece-me que sim. Parece-me que Snod vai fazer roxã com a ajuda da mãe do Gorks. O Gorks também já tem meia acha. Os heróis vão tentar sair da base enquanto eles estão ouvindo a roxa. E o Gorks agora a apanhar o ulti. Ou ulti o Wages. O sleeping Wages também sofreu. O sniper com... Com Wages? Sim. O sniper consegue dar bastante dano, não é? O Ulyas de Not agora a ter a sua Salt Skrass. Para colocar aqui no seu ursinho. O ursinho crinolazinho. A minha cara não vai expulsar essa Aegis no... Não? Queria ser um urso um bocado chato de qualidade. Mas este Turtling também não está propriamente a ser muito proveitoso para os Insiders. Nós temos que... Eles têm que meter algum... Tem que meter algum farm ali naquele Life Sealer se não... Ora aí está. Os U.P. vão puxar e vão destruir as Range Barracks da Bottom Lane. Sem qualquer tipo de esboço de defesa. Inclusive sem utilizarem sequer o Glyph, os Insiders. Acho que não, não estou a dar nenhuma vez. Também não me recordo de ter sido utilizada. O Life Sealer dentro do Hypno... Seria curioso ver... O Ulti do Juggernaut. Do seu Omni Slash a ser utilizado. E o Life Sealer a... Exploir-o no meio do Ultimate. Lembrar que agora o Juggernaut consegue utilizar itens... Enquanto estiver a meio do Omni Slash. Novamente o Chaotic Offering. E aí está. O Juggernaut a fazer o seu Ultimate. O MGZ é parar o contra-attaque. É parar o ataque. É dizer, fujam. Reorganizem-se. Screams. Mas... Não vai conseguir fugir o MGZ. Não houve grande follow-up. Há aquela noção que vai ser grande do MGZ. Bom... Este stun aqui por parte do Juggernaut a apanhar 3, 4 heróis. O Nick apanhou o All-Star. Mas entretanto. Sossegadinhos. Como que eu não quero a coisa. O Snod e o Gorks já limparam a Torre do Meio. E vão limpar as Barracks também. Enquanto os Insiders estão aqui entretidos atrás dos Gambuzinos. Basicamente tem. E o Sotomata de Aranda cá coração. Na boca. Fuuu. E agora a limpar a cara também com... A limpar a cara do Deadless e do Caramel também. E isto é. Mid-Racks. E Top-Racks. E temos Mega-Creeps para os Crimson. Para o GG é uma questão de segundos. Penso eu. Até o... Não deixa de ser uma estratégia inteligente por parte dos Crimson. Sim, sim. Vão aí atrás do MGZ. Nós nem gostamos muito dele. Vão atrás do MGZ. Vão atrás do Zooks. Nós estamos aqui a fazer... A matar estas coisinhas que nos ganham o jogo. Está bem. Pois. Basicamente foi isso. Não há muito mais a acrescentar depois da descrição. E dá-me agora um GG. O melhor jogo agora do que o Crimson. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Os Insiders... A dizerem... Não. Nós estamos aqui para disputar isto até o fim. Vamos tentar fazer um trabalho melhor do que no primeiro jogo. E a conseguir efetivamente um trabalho bastante melhor do que no primeiro jogo. A duplicarem as que... A duplicarem as que conseguiram frente aos... E a cortarem para menos de metade aquilo que os OP conseguiram também. Não é? Exatamente. Boas Team Fights. Em relação aos OP. Porque são muitos candidatos a... A vitória final do torneio. Usaram a combinar um pouco convencente. Mas segura. Mas convencente. Sem nunca terem um jogo nenhum risco. Sempre com o controlo. Só os outros. É o fim. É o fim. Neste segundo jogo dos... O Pia Crimson contra os Insiders. O 2-0 para os Crimson. Mais um jogo do Grupo C. Do SteelSeries Cup. Do Frag Leader. Com o patrocínio da Império Multimédia e da SteelSeries. Eu sou o Purple. Ele é o Shady. Gostamos muito de vos ter aqui conosco esta noite. Vamos já para outro jogo. Parece-me. Ao bocado estava aqui o Jadar Light a dizer-me que vai haver um cast de um novo jogo. Fiquem aí para mais jogos nesta noite no SteelSeries Cup. Obrigado e um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Eu vouations. E aí